O habeas corpus contra regras do processo penal militar traz discussão de competência do STF na sexta turma do STJ. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro impetrou o habeas corpus coletivo para que a auditoria militar do Estado fosse compelida a oportunizar a apresentação de resposta à acusação e examinar a possibilidade de absolvição sumária em todos os processos sob a sua jurisdição. Segundo a Defensoria Pública do Rio, a ausência de previsão específica dessas fases processuais no Código de Processo Penal Militar viola a Constituição Federal. A ministra Laurita Vaz observou que além de o habeas corpus não ser a via processual adequada para a discussão pretendida pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a instituição não é parte legítima para postular controle abstrato de constitucionalidade, nenhum STJ tem competência para julgar essa matéria. Segundo a ministra, a análise abstrata de tema de caráter processual, sem impacto direto e imediato na liberdade de locomoção da coletividade, tida como paciente na impetração, não autoriza a utilização de habeas corpus coletivo. Laurita Vaz também ressaltou que, apesar de sua relevância como órgão essencial à função jurisdicional, a Defensoria Pública não foi incluída no rol de legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade federal. Do mesmo modo, a ministra explicou que não é possível que se utilize o habeas corpus para discutir constitucionalidade de lei em tese no STJ, o que configuraria usurpação da competência do STF.